Olá pessoal, o vlog de hoje começa sábado dia 21 de Abril, é o meu aniversário, já é final do dia, já são tipo 6 da tarde, mas já há muita coisa a acontecer hoje, mas antes de eu vos dizer o que é que aconteceu hoje, eu tenho uma coisa para vos mostrar, estou nervosa! Vejam o que é que eu comprei pessoal, não, vocês não estão a perceber, eu não estou a caber em mim de felicidade e eu vou abrir a máquina convosco, vou aqui abrir, vamos abrir isto juntos e, ai mãe, estou tão nervosa, sério, aqui está a máquina pessoal, a partir de agora os vlogs vão bombar a sério, já não vai ser com qualidade de telemóvel, vai ser com qualidade de máquina fotográfica, portanto vamos fazer essa tradição em 3, em 3, em 3, 2, 1, tata! Sério, estou tão feliz, mas tão feliz por ter feito esta procura que vocês não têm noção, tipo, eu ando atrás desta máquina, eu já quero esta máquina há tanto tempo e quando eu digo tanto tempo, não é tipo, há uma semana, duas, há um mês ou dois, não, é tipo, há pelo menos um ano que eu ando atrás desta máquina. Como eu vos disse pessoal, hoje é o meu aniversário, estamos a começar o vlog do meu aniversário, já no final do dia, eu já vos vou pôr a par do que é que aconteceu até agora, mas basicamente eu vim passar o resto do meu aniversário num hotel e o hotel é só brutal, eu vou-vos fazer um tour do hotel, porque a sério, este hotel é tão giro que eu quero, tipo, eu quero partilhar convosco, mas vamos começar por fazer o tour do quarto do hotel, enquanto ele está limpo e arrumado. Portanto, eu quero fazer-vos um tour já, enquanto ele está organizado, com a cama toda bonita, bem feita e etc, enquanto ele está apresentável para vos mostrar, portanto vamos começar. Vocês têm logo acesso aqui, isto é uma suite, portanto, aqui é a sala. A sério pessoal, isto é tão giro! Aqui, nesta parte, vocês têm uma cozinha, aqui tem uma mesa, eles deixaram champanhe, porque hoje é o dia do meu aniversário, portanto, eles têm mesmo aqui a dizer, tipo, dia Inês, happy birthday, depois aqui tem o sofá, que eu também já fiz questão de deixar aqui mochilas e o caraças, desculpem, mas tem o sofá e à frente tem televisão. E depois, pessoal, tem uma varanda maravilhosa que eu vou-vos mostrar, vocês saem por aqui, tem aqui uma pequena varaninha, estou a ver que o quarto tem acesso aqui, e depois, esta vista fantástica, tipo, olhem-me só para isto, pessoal, visto a serra, é lindo! E depois tem aqui, então, a entrada para o quarto outra vez, que é a suite, eu agora vou-vos mostrar o resto. Têm aqui a casa de banho, vou-vos mostrar primeiro a casa de banho, vocês entram, têm aqui uma banheira, têm aqui o lavatório com o espelho, e depois têm aqui, tipo, a sanita, bidé, os roupões, enfim, tudo o que vocês precisam. Depois, aqui, têm o quarto, aqui têm um espelho, vai-do-bem, vou-vos mostrar o meu outfit de hoje. Têm estas calças brancas, sapatos brancos e esta camisola, tipo, dourada, meio brilhante, estão a ver? Foi o outfit que eu escolhi para usar no meu aniversário. E depois, têm aqui o quarto. Já, a cama já está um bocado messy, ok, foi de jogarmos aqui as coisas para cima, mas têm assim a cama. E depois, se vocês forem por aqui, abrem a cortina, estou a ver, e têm então acesso novamente à varanda que eu vos tinha mostrado, com uma vista fabulástica. Cabelo todo meio da face, quer que nunca faça isto quando chega a um hotel, tipo, jogar-se para cima da cama para ver se é confortável ou não. Eu estou num hotel McDonald's, Montchic, ok, pessoal, é aqui no Algarve, mas, provavelmente, é Montchic. E este hotel é só... é sério, pessoal, é muito bonito, é muito fixe, é... não sei explicar, pessoal, é qualquer coisa de fantástico. Vamos ali à mercearia, o hotel da mercearia, e comprámos doritos e molho, of course. Porque ainda não está na hora de jantar, estão a ver? Portanto, ainda não há nada aberto, mas nós estamos cheios da fome. Temos aqui um amigo. Tão fofo! Hi, buddy. Bom dia, sol! A sério, acordar com esta vista, vou-vos mostrar. How amazing is that? Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas tipo, a pessoa acorda e está a ver os passadinhos. E neste caso, a chuva, porque está a chover. Nós vamos agora tomar o pequeno almoço. Estou muito entusiasmada por essa parte. Quem é que não fica bem happy por tomar o pequeno almoço no hotel? Eu pico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Estamos de volta ao quarto do hotel, já tomámos um pequeno almoço e eu entretanto quero aproveitar para tirar aqui umas fotos. Algumas das fotos que eu vou tirar vai ser para o vídeo de fotos inspiradas, ou melhor, fotos a imitar as vossas fotos, sabem? Vamos ver como é que isto vai correr e espero que isto dê fotos giras. Aqui o tripézinho, que eu não haga para quem vestir em fotos, tripé é um lifesaver. Oh pessoal, está a dar o Ratatouille! Isto é um dos meus filmes preferidos, a sério, adoro, adoro tanto o Ratatouille. Já fizemos o check-out. Estou muito de sede, eu não quero ir embora. Mas nós ainda vamos ficar algum tempo aqui no hotel, porque nós ontem ainda não tivemos a oportunidade de fazer o circuito no spa, nem de ir à piscina interior e está tudo incluído na nossa estadia. Portanto, nós vamos fazer isso agora, mas antes, antes de ficar toda descabelada da vida e toda molhada, eu quero-vos fazer um tourzinho pelo hotel, estão a ver? Porque isto é muito giro, estou completamente... Nota-se muito que estou um bocado fã deste hotel, tipo só naquela... Portanto, eu vou fazer um tour em 3, 2, 1... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Mas viemos desmoer, ou tentar desmoer o que viemos na Pizza Hut. Depois viemos dar uma volta à praia. O mar está bem bonito, está bem agitado. Eu já vos mostro melhor, mas está bem bonito. E há imensa gente na praia. Eu não estava à espera de haver tanta gente na praia. Num dia deste em Abril. E sequer está há bom tempo. Essa praia está cheia de gente a andar. Já estou em casa. Já dei um jeito ao cabelo. E agora tenho esta messa toda para arrumar. Que são basicamente coisas que recebi nos anos. Cenas que eu levei para o hotel. Tipo roupa e assim. Tenho que arrumar isto tudo. Portanto, lembrei-me que me esqueci de vos dizer o que é que eu tinha feito nos anos. Eu tinha dito, vou vos dizer, vou vos dizer o que é que fiz. E depois não disse nada. Mas basicamente tipo, eu era para ter ido saltar paraquedas. Como vocês sabem. Só que o salto teve de ser adiado. Porque estava mesmo ao tempo. E pronto, por questões de segurança não podíamos saltar com o tempo assim. Portanto, foi adiado. Mas eu vou saltar e eu vou mostrar-vos tudo na mesma. Depois, entretanto, eu fui almoçar com a minha família. Onde tive... Eu só tinha dois desejos. Pessoal, quem me segue no Instagram sabe que eu só tinha dois desejos. De cenas que eu queria receber nos anos. Um era saltar paraquedas. Não estava nada à espera que fosse algo que efetivamente fosse acontecer. Tipo, era um desejo, estão a ver. Mas aconteceu. Ok, ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Tipo, a oportunidade chegou até a mim. E outra coisa que eu queria muito fazer. Ou melhor, que eu queria muito receber. Era ter um bolo de aniversário unicórnio. E eu tive um bolo de aniversário unicórnio. Pessoal, a sério. Eu não queria acreditar quando eu vi o bolo. Tipo, eu literalmente saltei de alegria quando vi o bolo. De tão feliz que eu fiquei. Não estava à espera. Não estava mesmo nada à espera. Daquelas coisas que vocês querem. Mas não é... Sei lá, vocês não estão a dizer que querem. Com esperança de que alguém vos vá fazer aquilo. E depois então da parte da tarde fomos para o hotel. Acabei por ficar lá o resto do dia de sábado. Acho que é o final do sábado. Ainda ficámos hoje no domingo. Entretanto, hoje voltámos. E pronto. E agora é arrumar tudo. E amanhã é segunda-feira. E é dia de trabalho. Quero dizer-vos duas coisas, pessoal. Uma delas é que vocês têm-me perguntado muito, tipo, de onde é um relógio que eu tenho usado nas fotos. Este é o relógio. O meu, neste caso, é preto. E depois tem... Estão a ver? As partículas de glitter. Vocês têm completamente pirado com este relógio. A sério. Tem sido a loucura total. E eu entendo-vos. Acreditem. Eu entendo-vos. Para responder às vossas questões. Este relógio é da Ice Watch. Aliás, vocês conseguem ver aqui o símbolo a dizer Ice. Que é da marca Ice Watch. Existem bancas, tipo, da Ice Watch em vários shoppings. Mas eu não sei se vocês, na verdade, conseguem encontrar este modelo nos shoppings. Portanto, eu vou deixar aqui embaixo o link de onde eu encomendei o meu, ok? Pessoal, que é uma loja. Ice Watch não é uma marca portuguesa, mas eles têm loja, tipo, online, em Portugal. Ou seja, os produtos vêm mesmo de Portugal até vocês. Estão a ver? Portanto, é bastante rápido. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo no link, tá ok? Para quem tiver interessado, visto que vocês me têm perguntado muito, vou deixar o link aqui embaixo para vocês terem acesso diretamente ao relógio, ok? Outra coisa que eu vos quero dizer é, na verdade, uma pergunta. Que é a pergunta do vlog, pessoal. Visto que isto foi, tipo, à volta do meu aniversário, o que é que eu fiz no meu aniversário, onde é que eu fui e não sei o quê. O que eu vos quero perguntar é quando é que é o vosso aniversário. Deixem aqui nos comentários quando é que vocês fazem anos. Quero ver se alguém faz anos no mesmo dia que eu. Ou no mesmo mês. Há muita gente que faz anos no mesmo abril. No mês de abril, portanto, manifestem-se, pessoal. Se vocês gostam de vlogs e querem mais vídeos deste género aqui no canal, mais contraídos, em que eu vos mostro mais a minha vida, vá, deixem um like neste vídeo, pessoal, e subscrevam o canal, se vocês ainda não são subscritos, ok?